Chama, tamo puxando o carro retro, o famoso Gilmarzão tá como, cortando RV Terra Pra Naive, fazendo só Terra Pra Naive, chama no 12 Aí vem pela conexão e tem uma mangueira pra fazer tudo O cara acha tão bonito que veio trabalhar com a terra, viu? O cara acha tão bonito que veio trabalhar com a terra, viu? O cara tá filmando pra colocar no grupo lá, foguei pra você aí Hoje o homem tá como? Trabalhando, chama Meio baleado, mas tá na lida É, fica a mão meio tremendo Tem tui não, graças a Deus, tem tui não Carreginho, cortaram o caminho aqui, não jogaram em cima É A briga de quem dá o Pelé em quem? Você não vai dar o Pelé em mim O meu filho de 320 tá ali dentro de espera, você tá correndo atrás dele Só comendo poeira Deu pior na fila lá na Curi, com a fila na porra Cheio de caminhão, viu? Deu mais de meia hora Entendeu, mano? Tu viu, na saída você tava lá, não sei Bravo, tava deitado na dentro do caminhão Você abriu a porta do caminhão? Vai tirar na largura do caminhão, ele vai tirar pra cá, não? Não, da largura aqui É porque depois vai passar o caminhão do pré-moldado e vai colocar aqui Aí a gente tinha que alançar pra lá, pra bagunça Vai Precisa de contêiner o bagulho? É pra moldado Aí o bagulho já vem, ele só vai, aí só joga a massa por cima e que baguizinho de ferro Lanilha lá, as malhas de ferro Agora tá pronto, deu um Igual o apartamento da MRV Chama Tem que filmar também, né? Só fico filmando os outros, não é nada? Chama no 12 Será que tem agulha aqui? Tá com medo de ficar preto Tá com medo de ficar preto Chama no 12 Chama no 12 É youtuber? Youtuber, olha o vlog A pedra na bola já começou a aparecer ali Tá com medo Tá com medo Tá com medo Sim, mano Tem tudo aterrado É teu Tem tudo Tem tudo ali, né?